Música Essa é a casa da época, né? Exatamente Essa aí é Essa aqui é Vocês entraram aí dentro, mas tem o pai aí dentro E o cabo da cerca morreu, onde foi a cerca? Ele morreu onde? Aqui, o Zegoma está aqui atrás da rua O dia que ele mandou cortar o Guarame O Guarame e ele não cortou, porque ali ele veio através de Jocochó Matar o Zegoma aqui Tem a entrega com o Zegoma aqui e através dele ele veio pra matar ele Ah, veio com coisa certa Certo, né? No Lampião não tinha raiva dele aqui de jeito nenhum, acho que não tinha Porque a família aqui sabe direito Ninguém conhecia, né? É Aí acho que esse Jocochó tinha raiva dele aí e veio Veio através do Jocochó aí Eu acho que na maldade ali na seta ali Na maldade ele não obedeceu o cagaceiro Foi na ruindade que eu acho que tinha Foi gato na seta que atirou ele, né? O senhor tinha na sua casa uma relíquia, o que é que o senhor tinha guardado lá? Eu tinha um riff que foi, baleou Maria Bonita Era de vô e Zé Alexandre baleou com ela Era um cruzeiro desses grandão, não é do pequeno, não é daqueles grandão Tipo que o grande, o pequeninho era do grande Cruzeta era? Eu sempre gostei da história do cangace porque o Lampião era um bandido, mas eu sou fã da história Pai me prestou a Zé de Minel, irmão de Senu aqui Aí ele deu fim Ninguém sabe onde esse riff, não sei se Zé de Minel já morreu também Ele levou pra onde esse riff? Ninguém, não sei onde ele levou Os caras estavam se mexendo nas coisas dele lá E o pai pegou, leva esse riff pra lá Pessoal, a passagem do bando de Lampião aqui foi em 20 de julho de 35 O que que aconteceu? Eles vieram aqui né, do lado de pedra Que está aqui a minha direita Pedra de Buíque Aqui tudo era chamado de sítio um guzeiro E os cangaceiros, eles passaram a noite farreando na casa de um sanfoneiro Dá mais ou menos dois quilômetros daqui E passaram a noite enchendo a cara de cachaça Na madrugada eles chegaram aqui Arrombaram essa casa aqui A coisa de arma Essa casa morava Chiquinho de Barros Chiquinho de Barros era genro de um cidadão chamado Zé Gomes Um idoso na época de 66 anos Zé Gomes era desafeto do guia do bando O sanfoneiro João Constantino de Sales Conhecido por João Cochó Eles tinham se desentendido num prado Prado pra quem não sabe é corrido de cavalo E ficou a rixa Então João Cochó disse a Zé Gomes Que quando o bando de Lampião estivesse na região Ia incorporar o bando e ia se vingar E foi o que aconteceu O bando de Lampião aqui foi usado como arma de vingança de João Cochó Ali na frente onde a gente vai daqui a pouco Era a casa de Zé Gomes e vizinho Tio Pujal A gente aqui principalmente da região Se criou ouvindo a história Olha não diz nem que foi o bando de Lampião Lampião matou um homem em Paranatama Porque ele não quis cortar o arame Existe sim essa história Mas não só é isso Essa questão do arame Foi só o pretexto João Cochó chegou e disse Corta o arame aí pra nós passar O Zé Gomes não tinha ouvido falar em cangaceiro Mas ninguém conhecia cangaceiro nessa região Então ele imprudentemente Sem saber do perigo que corria Disse Passa A cancela aí Isso só foi o motivo Pronto Aí mataram ele, assassinaram ele de tiro Depois sangraram No curral com ele Um homem chamado Zé Peinha Só que Zé Peinha estava mais distante E se saiu Se o café deu Foi embora Quando os cangaceiros chegaram aqui Lampião estava com Maria Bonita Nessa casa Lampião perguntou o que tinha acontecido Aí um dos cangaceiros disse Já matamos dois Eles acharam que tinha matado Zé Gomes e Zé Peinha E fizeram isso por quê? Porque ele não obedeceu Obedeceu a ordem de cortar o arame Mas eu quero que vocês entendam Que essa questão de arame Só foi a desculpa Uma coisa que eu chamo a atenção No inquérito de Serrinha do Catimbal Diz que as mulheres que estavam aqui Em Serrinha do Catimbal Era Maria Bonita E Maria Ema Era Maria Ema No inquérito está Maria Ema Quem estava aqui Era Maria Bonita E Nascinha de Gato Maria Ema Era companheira de Velocidade Velocidade não estava aqui Gato estava No livro Vocês vão ter a oportunidade de ver O que eu disse No depoimento do doutor Aldalho Que se desintrigou do Lampião Poucos dias antes do ataque aqui de Serrinha E aqui Nessa casa ainda está viva Dona Zé Finha Eu perguntei Dona Zé Finha Quem eram as mulheres que estavam aqui Era Maria do Capitão E quem era o nome da outra Ela disse a mim Nascinha Sem o i Nascinha Isso Juntado com o depoimento do doutor Aldalho E também De Dona Branca Onde nós vamos ali Dona Branca eu fiz o seguinte Eu imprimi aquelas fotos colorizadas De várias cangaceiras E perguntei quem era a mulher que estava E ela apontou Maria Bonita e Nascinha Eu entrevistei uma mulher aqui Numa cidade chamada Salauá Ela interagiu com o bando também E ela me disse Ela usou a palavra Nazinha Nazinha Então muito provavelmente Quem estava em Paranatão Além de Maria do Capitão Era Inascinha Mulher de Gato Porque Gato também estava Quando Assassinado Zé Gomes O bando estava aqui a cavalo E Lampião mandou Seu Chiquinho Que fosse selar um cavalo Para ele levar O cavalo acho que Vendo aquela movimentação artífica Não aceitou sela Um cangaceiro Deu uma coronhada nele Ele cortou a cabeça E veio para cá Lampião perguntou a ele Se ele bebia cachaça Bebo né Aí ele pegou Botou pólvora Mexeu com o punhal E fez ele beber E depois Lavou o ferimento Eu tive a oportunidade De conviver com O cidadão Que sofreu um todo Com o Sr. Chiquinho de Barro O vô da minha esposa Que sofreu essas situações Os cavalos estavam ali Não só eram um cavalo E eram vários Estavam ali E eles queriam selar E com aquela agitação Os cavalos ficaram agitados Contra disso aí Eles achavam que era uma vontade De pegar e deram Esse coiso com um rifo Além de botar o resto Beber e botar o resto da pólvora Para lavar o ferimento Para lavar o ferimento Para estancar E ele disse que estancou E esse relato Ele ficou sentado aqui Uma tarde aqui Nessa calçada Aqui ali nessa calçada A questão também da morte Lá de Ligoi Só foi um pretexto Na verdade Fina de Zé Gomes Queria abrir um corchete Que falava os corchetes Na época Que era um Um rasinho E ele disse Eu vou abrir Exato aqui Tinha 3 metros, 4 metros De onde eles queriam Que ele cortasse o arame Não, ele quer passar por aqui Quer dizer Então foi realmente um pretexto Esquematizado de tanto Para matar ele Falou assim Lampião não gostou da atitude Lampião não gostou Lampião não gostou Lampião não gostou Não, mas isso aqui Ele disse Não, mas foi que ele não quis abrir Ele não gostou Ele ficou insatisfeito Com essa atitude E outro detalhe Aqui na volta Quando eles voltaram Com a Maria Bonita Baleada Já estava acontecendo A sentinela né O velório Então eles invadiram a casa A casa era ali A gente vai para lá daqui a pouco Invadiram a casa para roubar pano E um cangaceiro ainda viu um brinco de uma mulher E rasgou a orelha dela para tomar o brinco E Lampião deu uma bronca nele Disse A gente aqui veio atrás de socorro Não veio para Entre aspas Pedir nada Eles queriam uma rede Eles queriam uma rede né Era para locomover É porque ele estava com um pano improvisado Como rede E aí essa casa de que anos vocês tem ideia Em 1928 Essa porta aqui ela foi arrebentada com coisa de arma Foi Todos os fatos comprovam que Lampião esteve aqui E foi essa desgraça toda que estamos aqui relatando Mas em algum momento da história ao longo desses 89 anos Chegou-se a... Alguém chegou a cogitar que não teria sido Lampião E se algum outro bandido se passando por ele A pergunta que eu queria complementar aqui Onde entra Zé Abílio Aqui Que está nessa invasão de Lampião Nessa vida para cá A gente está mais ou menos perto de Águas Belas Né? Águas Belas aqui para frente Destino da Piranha E também não estamos tão distantes de Bom Conselho Alguém lançou essa tese Dizer que foi Zé Zé Abílio que mandou Matar Zé Gomes por conta de agiotagem Eu já ouvi aqui a família Já ouvi Dona Ismênia Neta de Zé Zé Abílio Já ouvi outros familiares de Zé Zé Abílio Não tem relação nenhuma Porque é o seguinte Desde esse tempo No princípio dessa questão De surgir essa outra questão De outros cangaceiros Bom Conselho Era como antigamente A gente tinha aqui Luiz Roldão aqui Aliso Maia Pão de Açúcar Tinha Tau do Gomes Sertando Quer dizer Aí existia essa situação E lá em Águas Belas existia Odário e Adinho Mas nada Uma ligação nenhuma Com relação a essa situação Aqui Aqui era Garanhuns Chefe político de Garanhuns Era Mário Lira Ele veio com gente Veio gente de canhotinho Veio Foi muita gente No livro vocês vão acompanhar Quanto de notícia De relato de tiroteio Aqui pra frente E Monaneto Persegue eles antes Persegue também Aqui Serra do Militão Serra do Hermitão Mas... É Coupetela né? É Coupetela Que na verdade é uma só Serra do Tará Aconteceu muito De o cangaceiro desviar De Maria Bonita E atirar Pra atrair a volante Pra eles Pra desviar de Maria Bonita A gente vai passar Num local lá que aconteceu isso E pesquisa de campo é isso Acompanhado pelos colegas Pernambucanos Que são os maiores Conhecedores aqui Da história da terra deles É o Gcap Gcap Aqui em ação É isso aí Aqui nesse exato local Aconteceu o crime Há exatos 89 anos né? No dia 20 de julho De 1935 Na minha frente Era a residência De Zé Gomes Aqui era o curral Onde aconteceu Tudo que eu relatei ali De frente a casa De seu Chiquinho Genro dele Aqui por trás né Hoje não dá pra ver Tem as ruínas Da casa de Zé Gomes Pra marcar essa passagem Nós mandamos Confeccionar Uma placa Em nome da Academia Brasileira De estudos Do sertão nordestino Abraes Em nome do Cariri Cangaço Em nome da Sociedade Brasileira De Estudo do Cangaço Isbec Em nome do Grupo Paraivano De Estudo do Cangaço Chepec Do Grupo Cearense E do Grupo Pernambucano Além do Canal de Aderbal Nogueira A gente aqui Veio trazer Essa nossa homenagem Por essa passagem Desses 80 anos De uma página triste Da história do nordeste né? Da história do Paranatama Antiga Serrinha do Catimbal Do O único Assassinato Aqui na Na época do município de Garanhuns Zé Gomes Bezerra Na época de Tinha 66 anos A gente ficou um dia com ele não foi? Um revólver HO Umas balas Um revólver HO Um revólver HO Que estão fazendo Isso muito bem Muito bem Não só para a vida Mas para todos Todos Que estudo o Cangaço Que estudo o Cangaço com serenade Isso A gente aqui não está para enaltecer volante Não está para enaltecer cangaceira A gente está para enaltecer a história Nosso compromisso é com a história Entendeu? Seja ela é dolorosa É Mas é nossa A história é nossa Qual a importância aí para você do GK Para vocês terem colocado essa placa O que significa isso para você? Olha, veja bem É mais um desbravamento, né? Sobre a cultura pernambucana, né? Para deixar um legado para as próximas pessoas Entender o que foi o Cangaço Justamente na época Lampione Isso aí é muito bom para as próximas gerações Entender tudo o que aconteceu nessa época Com certeza E eu, no meu nome e em nome de todos Agradecemos Por esse marco que vocês acabaram de deixar registrado aqui Para sempre Nós é que agradecemos Pessoal, aqui todo o grupo aí que está acompanhando aqui a expedição Muito legal, muito bacana para a gente Saber que pessoas aqui da região também se juntaram aqui A turma que veio de fora E está sendo uma experiência muito show de bola Agradecer o GK, o Júnior Almeida Muito bom E também Tchau 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 Tchau.